Só sei que vou pra cachoeira do Pedrão Encontrar os meus amigos, tocar o meu violão Curtir a natureza e os animais Afinal de contas, eu quero é paz Muitas vezes pensei em fugir Pra longe de toda agitação Da cidade grande, onde somos presos Por horários escravos do tempo Mas solto meus pés na estrada Eles me guiam Pra onde está meu coração Só sei que vou pra cachoeira do Pedrão Encontrar os meus amigos, tocar o meu violão Curtir a natureza e os animais Afinal de contas, eu quero é paz Muitas vezes pensei em fugir Pra longe de toda agitação Da cidade grande, onde somos presos Por horários escravos do tempo Mas solto meus pés na estrada Eles me guiam Eles me guiam Pra onde está meu coração Muitas vezes pensei em fugir Pra longe de toda agitação E eu quero é paz Muitas vezes pensei em fugir Muitas vezes pensei em fugir Muitas vezes pensei em fugir Muitas vezes pensei em fugir